Ela bebeu com nós e ficou chapada Ficou tirando a roupa e dançou sem nada Na treta do Lucas Smith, ela tava bem assim Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Torje a dona xerequinha dela, só soca a dona xerequinha dela Torje a dona xerequinha dela, só soca a dona xerequinha dela Esse é o DJ Lucas Mix, seu moleque machuca ela Cachorra, piranha, cachorra, piranha Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa balança Cai na piroca, levanta, depois desce e encaixa balança O Lucas Mix convoca as malandras E a UDN convoca as malandras Na treta do Lucas Smith, ela tava bem assim Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos É o Rick TDI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Ela bebeu com nós e ficou chapada Foi tirando a roupa e dançou sem nada Na treta do Lucas Mix, ela tava bem assim Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Torjadão na xerequinha dela Sossocadão na xerequinha dela Esse é o DJ Lucas Mix, esse moleque machuca ela Cachorra, piranha Cachorra, piranha Cachorra, piranha Cachorra, piranha Cachorra, piranha Cachorra, piranha Na treta do Lucas Mix, ela tava bem assim Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Tava pegando geral, distribuindo o cozinho Vem, vem, pode vir, pra treta dos irmãozinhos Tava pegando geral, distribuindo o cozinho